Paz e luz, paz e luz em tua vida, muita paz e muita luz no teu viver, na tua vida, o Senhor Deus te bendiga, te ilumine e te eixa de paz e te conduza sempre a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Peça sorte a Deus, abençoe sua sorte, abençoe o anjo da sorte. Você tem que olhar para a vida e ver que às vezes a nossa inteligência é muito importante, mas às vezes ela não é tudo, porque encontramos pessoas muito inteligentes que não saíram do lugar e a vida delas não deu certo. Pessoas cheias de ideias, que as suas ideias sempre viram merdas e pessoas totalmente abestalhadas e dão sorte e vivem bem vivido a vida. Então, como o escritor do livro de Eclesiastes fala, não é do ligeiro a corrida, não é do forte a luta, nem do valente a guerra, nem do inteligente o pão e nem do sábio o favor. E é de quem? E é de quem? É de quem tem sorte. Então, a Bíblia já nos dá uma pista muito grande, que apesar de sermos valentes, apesar de sermos ligeiros, apesar de sermos fortes, apesar de sermos sábios, temos que ter um elemento chamado sorte, se você for valente, for sábio, for ligeiro, for forte, mas se não tiver a sorte, lascou. Não acontece nada, por isso que tem pessoas que tem muitas ideias. Não, porque... Quando a gente olha a vida do cara está derrotada. O cara é tão... Uh... 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 Tão inteligente. Mas está faltando o elemento sorte. Veja aí no nosso canal o que é que dá sorte. Joios de Assis, o que é que dá sorte. Ou você coloca apenas sorte, você vai encontrar dez vídeos falando sobre a sorte. A Bíblia e a sorte, o que é que a Bíblia fala sobre a sorte. A Bíblia fala sobre a sorte. E ela diz que Deus é o arrimo de nossa sorte. O que é o arrimo? O que é que vem significar essa palavra arrimo? Se usava muito antigamente, né? Arrimo de família. É o pau que segura a barraca. É a viga de sustentação do prédio. É o arrimo. É o que segura. Então, Deus é quem segura a nossa sorte. Sorte pode ser perdida. Sorte pode ser roubada. Sorte pode ser lançada fora. E sorte pode ser mantida por Deus. E pode também ser restaurada. Como a Bíblia diz, quando Deus restaurou a sorte de Israel, nós andávamos como quem sonha. Parecia que os nossos pés não tocavam no chão. Estávamos frutuando. Não acreditávamos que estávamos na carne ou estávamos sonhando. É assim o sentimento de toda pessoa que é abençoada por Deus com boa sorte. Então, se nós acreditamos na sorte, se temos base bíblica que existe a sorte, se não é do ligeiro a corrida, nem do valente a guerra, nem do forte a peleja, nem do sábio o pão, nem do bonzinho o merecimento, se é de quem tem sorte, então vamos pedir boa sorte a Deus. Vamos fazer tudo o que der sorte. Vamos fazer tudo para mudar a nossa sorte. O que mudou a nossa sorte? Olha, às vezes, quem mais atrapalha a sorte da pessoa é a inteligência do cara. Às vezes, Deus dá uma benção para o cara, abençoa a sorte. O cara está com boa sorte. Mas o instinto dele é tão forte, e a sabedoria que ele acha que tem ou ela, que vai de lado. Aí vai necessário o cara, rapaz, ajeita, a pruma. A pruma, tu está indo no caminho errado, a pruma. E o cara, ei, 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 ei. E a sorte, ei, 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 aqui, aqui, ó. Por isso que nós não devemos confiar totalmente na nossa inteligência. Temos que ser inteligentes? Sim. Temos que ser valentes? Sim. Temos que ser ligeiros? Sim. Temos que ser sábios? Sim. Mas nada disso vale se não tiver a sorte. A sorte é como o sal na sopa. A sopa pode ter verduras? Pode. Legumes? Pode. Carne de sol, charque, cozinhada? Sim. Arroz, macarrão? Sim. Mas se não tiver o sal? Então, é uma merda, não serve para nada. Então, você tem que pedir a Deus, você tem que ser inteligente, mudar sua cabeça, aperfeiçoar, lutar, crescer. Que nós não somos uma pedra, nós podemos evoluir. Até uma pedra evolui porque você não evolui. Mas temos que ter um elemento chamado sorte. Porque se você não tiver sorte, todos os outros elementos estão comprometidos. O que segura o pau da barraca, o que segura a barraca é o arrimo, é a sorte. E também a inteligência, você tem que ter. Você tendo a inteligência e tendo a sorte, aí você, ó. Ó. Agora, até a sorte mesmo, tem muitos trabalhos. A sorte vem, mas a pessoa... Mas, às vezes, mesmo o cara beber, 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 a sorte vai e agarra a pessoa. É aquela dondoca que não é formada. Que é a única vantagem que tem a bunda grande. Que faz o aniversário da sua cachorra com dois mil dólares. É. O que ela tem melhor do que você? Sorte. É aquela pessoa que tropeça e cai nos braços do amado. Sorte. É aquela outra que faz de tudo e não consegue. Falta de sorte. Deus nunca deu falta de sorte a ninguém. Existe a falta de sorte. Mas não é Deus que provoca. E é o quê? Aí, onde eu quero convidar você, como estamos direto ao assunto, vamos direto ao assunto. Eu quero convidar você para chegar no outubre. Chega no outubre, Chiquinho. Eu vou para os outubres. Aí, você coloca lá. Sorte. S-O-R-T-E. Sorte. Serto. Estou botando. Sorte. Espaço. Joia-se de AC. Já sei, pastor. Aí, vai aparecer dez vídeos. Aí, você escolhe. Qual a explanação que você quer? Uma explanação rápida, como essa de cinco, oito minutos. Ou uma explanação de uma hora. Ou uma explanação minha, com outras pessoas interagindo. O importante é que você estude. E veja que existe uma sorte. E quem é sábio, puxa por ela. Deus abençoe a minha sorte. Boa sorte para você. Diga amém. Com a sorte, você faz tudo. Né? É. E a sorte também está ligada à bênção e à maldição. A maldição gera a falta de sorte. E a bênção gera a sorte. Eu me lembro que eu abençoei uma pessoa. Diante de Deus, que está me vendo agora. Não dava, né? Para eu ter casado com essa pessoa. Então, eu levantei a minha mão e abençoei essa pessoa. Com toda a minha fé. E viajei. De repente, essa menina estava na igreja, cantando. Entre várias outras irmãs. Até mais bonita, porque ela é muito bonita. Mas, tinha outras mais bonitas. De repente, veio um grande oficial. Separado, chorando. Sozinho. E coloca o olho. Mesmo em cima dessa menina. Casa. E é muito feliz. É um bom marido. E ela é uma boa esposa. Isso é sorte. Quem tem amor na vida, tem sorte. Glória a Deus. A sorte é boa para todo mundo. O contrário da sorte é ruim para todo mundo. A bênção. Vamos dizer que Chiquinho seja abençoado. O jumento de Chiquinho é abençoado. Quem vende ração para o jumento é abençoado. A mulher, os filhos, o neto, o vizinho. A bênção, ela explica, ela salpica em todo mundo. Mas, também, o contrário. Vamos dizer que outra pessoa não tem essa sorte. Aí compromete os vizinhos. Aí compromete a família. Aí compromete o pai e a mãe. Compromete o trabalho, o patrão. Compromete todo mundo. Porque essa pessoa está amaldiçoada. O que nós conhecemos sobre maldição e bênção pode significar sorte ou ausência dela. E o que nós podemos falar sobre pragas e maldições é que elas atingem diretamente a sorte da pessoa. Diretamente. A pessoa tem tudo. Teu tudo e o dó pra vencer. Teu tudo e o dó pra vencer. Teu tudo e o dó pra vencer. Mas não vence porque falta sorte. Independente da religião. Porque os religiosos são muito prepotentes. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus Cristo. Eu sou crentinho de Jesus. Tem crente que é mais derrotado do que católico. Do que pessoas que não tem nem evangelho. O importante é que você seja da sua fé. Mas tenha boa sorte. Agora o prepotente acabou o fracasso. Deixa o cara lá. Eu sou crente. Eu vou pro céu. Todo lascado. Todo derrotado. Todo derrotado. Está faltando de sorte. Mas ele não quer saber. Ele acha que sabe de tudo. Então deixa ele se virar. Mas se você acredita nisso. Chegou a hora. Chegou o momento de você pedir boa sorte a Deus. Chegou a hora de você fazer de tudo. Teu tudo e o dó. Para mudar a sua sorte. Ok? Deus te abençoe. Deus te ilumine. Convido você para participar da campanha do ano novo. Veja aí. Campanha do ano novo. 2020. Jairus de Assis. Vamos lutar pela sua sorte. Vamos chamar a boa sorte. Como mudar a sua sorte. Jairus de Assis. Como mudar a sua sorte. Jairus de Assis. É uma sorte. É um anjo. É uma energia. É uma energia. É uma graça. Graça seria sorte. Fulano tem muita graça. Tudo que fulano faz. Vira ouro. Se ele cagar aqui. Nasce uma planta na merda dele. E ainda bota fruto. E é. Eita. Esse cara vai ter sorte. Não tem. Sorte vem de soma de almas. Veja aí. Soma das almas. Jairus de Assis. Marido e mulher. Soma a alma. E às vezes quando a soma é positiva. O cara. Veja aí. Mistério do casamento. Jairus de Assis. Deus quer que você tenha boa sorte. Bem sei. O pensamento. Que eu tenho de vós. Pensamento de coisas boas. Para dar o fim que esperais. Deus quer o bem até do ímpio. Quanto mais o seu bem. Mas chegou a hora de você se acordar. E pedir a Deus uma boa sorte. Se as suas ideias. Inteligência. Não deu certo até agora. Então vamos continuar com essa inteligência. Mas vamos pedir boa sorte. Emendar as duas. Lembre que tudo nessa vida é uma emenda. Tudo nessa vida é uma soma. O prédio que você mora. É uma soma de areia. Com cimento e ferro. Se botar só areia. Não servia. Se colocasse só ferro. Não servia. Se colocasse. Só. Cimento. Só areia. Tem que ter a mistura. Mas tem os prédios. Só de ferro hoje. Não. Ele é de ferro. Mas tem aço. Tem parafuso. Tem alvenaria. Tem barro. Tem telha. Então tudo é uma mistura de tudo. E a vitória. É uma mistura da sua competência. Com a sua sorte. Não se esquece dela não. Tá. Abençoa o anjo da sorte. Eu abençoo o anjo da sorte. Anjo da minha sorte. Seja abençoado. Amém. 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 Pesquisa aí no nosso canal. Sorte. Espaço. Joia Estudia Ciência. Coloca no YouTube. O YouTube mesmo dá dez vídeos sobre a sorte. Vamos mudar essa sorte? Vamos? Vamos andar como quem sonha? Vamos! Ou você se acostumou com a derrota e o marasmo? Não. Então vamos reagir. Deus tem tanta coisa pra você. Tem tanta vida lá fora. Amém.